Eu não faço ideia de quem sou, mas ele acha que sabe. Como poderia, então, ele me entender se acha que sabe e eu só não sei? Ele termina quando eu inicio, e eu cesso em seu barulho. Não saber é silencioso, conhecer é barulhento. Por isso, não sei quem sou, mas ele acha que sabe. Como posso falar palavras reais para a irrealidade? Não posso. Pois na realidade não há palavras. Nenhuma palavra que ele entenda. Pois aqui não sei de nada. Mas ele acha que sabe. Para ele existem infinitas perguntas. Para mim, só há ele. Pois eu não tenho o que perguntar. Mas ele acha que tem. Eu sou uma mulher. Eu sou um humano. Eu sou um espírito em uma bota. Tossado no oceano, eu sou as vozes. Eu sou o ar. Eu sou a espuma, eu sou o egg. Eu sou alguém, eu sou a filha. Eu sou o contente do meu coração. Eu sou o fim do meu coração. Eu sou o fim do que sentimento. Eu sou nada. Eu sou tudo. Eu sou restante. Eu sou grível. Eu sou um filho em minha cama. Eu sou um filho de dormir. Eu sou um dedo em tempo. Eu sou um pedaço. Eu sou a memória. Eu sou a emoção. Eu sou a sensação. Eu sou a evolução do DNA. Passado por gerações. Eu sou a mãe. Eu sou o pai. Eu sou as peças na minha pele. Eu sou um pedaço. 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 I am the lover, I am lost, I am found, I am trying to discover who I am, who I am, who I am, who I am, who I am. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Obrigado.